E aí, Tribu Gringotaku, tudo bem com vocês? Queria ter mais um vídeo de língua japonesa, no caso, dando prosseguimento ao estudo dos Kandis. E, bom, vamos ver o assunto, o Kandis que nós vamos ter, esse Kandis aqui, eu já botei uma combinação da leitura do Kandis com esse Kandis. Esse Kandis aqui de sair, né? Antes de a gente começar a ver os significados das leituras, vamos ver a ordem de escrita, porque semana passada eu percebi que eu esqueci de colocar a ordem de escrita do Kandis. Então, vamos ver esse aqui, né? Cinco traços, né? E conforme eu tenho mostrado aqui que eu escrevo no trackpad, não tenha paciência com a escrita, não é curso de caligrafia. De novo, escrevendo com o dedão aqui. Então, ele já vai aparecer aqui, né? Então, essa é a ordem de escrita. Então, vamos para os significados. Ah, não. Primeiro que eu começo com a leitura, né? Então, a leitura A1 é... Se você não sabe que a leitura A1 chegou aqui no canal, volta nos vídeos que eu explico o que é isso, né? Então, a leitura A1 é Shutsu. Opa. Shutsu. E a leitura A1 é... Leitura A1 é... Isso, meu dedo. Sendo que o que vai ser representado pelo Kandis é só essa parte que eu vou botar aqui. Sublinha aqui, fica mais fácil de entender, né? Não, vou botar a função do Mac de colocar o Romadi, né? A romanização. Tá saindo mais o negócio. É deru, né? Deru. Vou botar em Hirakaname, vocês vão ver depois o que vai acontecer. Deru. E... Dasu. Dasu. É... Significados. Esse aqui é o significado 1. Nós temos o significado sair. E como exemplo disso, nós temos... Vamos botar a frase que fica mais fácil de entender. Botar X. Deixa eu ver se é para botar a leitura aqui. Não está colocando mais a leitura, por quê? Ah, agora sim. Eu vou vir agora. Ok. Eu tenho. Como é o warenco 6? Eu tenho. Eu tenho pouco de. E o outro. Eu tenho aqui, ó. Eu vou dizer não. Você eu tenho. Então, eu saio do trabalho, quer dizer, da firma, às 5 horas. É, dá para você ter uma noção, né? Na verdade, eu queria colocar só a leitura aqui, demas, porque os outros são hiragana, não precisam dar leitura em cima em hiragana, mas vocês entenderam o que eu ia fazer, né? Então, segundo exemplo, vou botar outra leitura, dasu. Isso aqui é uma coisa que minha esposa fala todo dia para os meninos quando eles vão para a escola. Nesse caso aqui, isso dasu é pôr para fora, né? Deru é sair, isso aqui seria como uma forma causativa, né? Colocar para fora, então põe o lixo para fora, né? Gomi-ho dasu te kudasai. Então, ficou ali em cima, gomi-ho dasu te kudasai. Põe o lixo para fora, né? Segundo significado, temos aparecer. Então, vou colocar só uma combinação aqui. E a ukanji shutsugen. Shutsugen suru, quer dizer, aparecer, né? Shutsugen. Então, aqui temos a leitura on, que é shutsu, né? Shutsugen. Shutsugen. Nossa, ele está doido aqui. Shutsugen, tá bom? E como último sentido, nós temos sentido origem. Muita gente vai ficar assustada com o que eu vou falar agora. Isso aqui é a história verdadeira mesmo. É o meu exemplo mesmo, né? Watashi wa santosu. Shushin desu. Watashi wa japonesu lá em cima, né? Shushin quer dizer naturalidade, né? Você ser natural de algum lugar, né? Ou seja, quem está aqui no canal já sabe há muito tempo que eu nasci em Santos. Só nasci lá, né? Porque eu não conheço, não lembro de nada. Vim para o Rio de Janeiro. Fui, né? Eu fui para o Rio de Janeiro ainda como bebê. Então, eu não conheço nada de Santos, né? Mas no meu passaporte diz que eu sou de São Paulo. Eu não sei porquê, né? Porque eu nunca morei em São Paulo. Não conheço, né? Só fui algumas vezes. Watashi wa santosu shushin desu. Então, quando você quiser falar de onde você é, você troca isso aqui. Por exemplo, aqui no Japão eu falo. Watashi wa aboradiu shushin desu. Eu sou do Brasil, né? Você bota aqui o país que você quer indicar de onde você é, ou a cidade, e todo mundo vai entender o que você fala. E é muito formal falar isso, né? Pergunta-se muito aqui, né? Do tiracho shushin desu. Isso aí está tudo na primeira lição do meu curso japonês. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Eu peço aí seu apoio especial, que o canal está um pouquinho devagar ultimamente. Mas eu continuo no pensamento de produzir sempre conteúdo prático, útil, e que motivou você a estudar língua japonesa e outros idiomas também, né? Então, se você gostou desse vídeo aí, não esquece de dar seu like, compartilhar o conteúdo, deixar o seu comentário aí. E se você quiser me apoiar mais que isso, eu tenho conta no Paypal e Patreon. Sendo que no Patreon eu mostro como eu estudo, boto o material lá que eu estudo. Você tem uma ideia melhor de como eu estudo idiomas. E eu também, assim, Paypal e Patreon, a minha conta é Gengotaku. E eu estou também no Twitter com a conta-aula japonês. E se você quiser ver com o meu dia-a-dia e várias outras coisas que eu faço ali de idioma, vai lá na minha conta, me segue no Instagram, também Gengotaku. E se você quiser estudar japonês, é claro que eu vou recomendar meu curso. Melhor do que você ficar perdido aí procurando material na imensidão da internet. Faça meu curso, que é Gengotaku. E daqui em diante, se você quiser aprender alemão, estou fazendo um curso de alemão, vai sair o curso de alemão Gengotaku também. E sim, se você quiser, você pode ser membro do canal, para ter acesso à minha empresa mais básica. Você tem acesso às lives depois que elas acabam. E quando tem live, você tem direito a uns adesivinhos especiais lá, para você se destacar mais no bate-papo. E o próximo nível é você ter isso tudo fora ter acesso adiantado aos vídeos. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Um abração, uma boa semana. Tchau, tchau.